Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje é segunda-feira, agora são 6h20 da manhã, eu acabei de acordar, eu tô indo pra academia e eu resolvi gravar um vlog do meu dia de hoje pra mostrar pra você tudo que eu vou fazer. Eu espero que hoje seja um dia super produtivo e que eu consiga fazer muitas coisas. Agora eu vou me trocar pra ir pra academia, faz tempo que eu não vou pra academia, mas hoje eu consegui acordar finalmente, porque eu ando muito cansada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou pronta pra começar o meu dia e a minha semana, inclusive eu espero que a sua semana seja incrível, que seja muito abençoada, que você consiga cumprir todas as suas metas, todas as suas tarefas. Por aqui eu vou tentar cumprir as minhas também. Eu fiz uma maquiagem simples, normal, com delineado, um botão um pouco mais escuro, sequei meu cabelo. Eu cortei meu cabelo, inclusive, há uns dias atrás, ele tava mais ou menos uns 3 ou 4 dedos a mais do que isso. Eu dei uma cortada porque as pontas deles estavam bem ruins. E hoje eu vou tentar sair pra tirar umas fotos, chamei meu namorado pra ele vir aqui, eu acho que eu vou buscar ele, não sei. E aí eu vou tentar fazer umas fotos hoje pra postar lá no meu Instagram, porque meu Insta tá assim morto, tadinho, meu feed. Então quero tirar algumas fotos, mas agora o que eu preciso fazer é organizar o meu quarto. Tá bem bagunçado porque esse final de semana foi super corrido, então eu acabei juntando aqui algumas roupas. Ali também tem muitas coisas, preciso colocar meu tapete de volta no lugar porque minha mãe lavou ele. Então é isso que eu vou fazer agora e eu vou mostrando como que vai ser o meu dia pra você. Algumas horas se passaram. Gente, eu sou uma jumenta. Eu fui buscar meu namorado na casa dele e eu simplesmente esqueci de gravar. E eu fui dirigindo porque eu tô querendo, perdeu o medo de dirigir. E eu ia gravar e mostrar pra vocês. E eu esqueci. E agora ele já está aqui comigo. Vamos dar um zoom nele pra ele falar oi. Sai daqui. Olha quem tá aqui também, pessoal. Olha a Dudinha. Fala oi. Nossa, enfiou o nariz na minha câmera. Fala oi, Dudinha. E a gente vai sair pra tirar algumas fotos. Já estou montando aqui alguns looks. E vamos ver como é que vai ficar. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Mas não sei se vai dar pra mostrar muita coisa, né? Porque a gente vai sair de casa, vamos estar na rua. E aí eu fico com medo de levar a câmera, né? Mas é isso. Agora a gente vai tirar algumas fotos. E se você quiser ver os resultados das fotos, é só ir lá me seguir no meu Instagram. O link tá aqui embaixo. Já tiramos as fotos do primeiro look. Já vai estar lá no meu Instagram. Eu acho que eu vou postar hoje, que é segunda. E vocês vão ver esse vídeo na terça. Então corre lá pra você ver como ficou o resultado. E me conta o que você achou. E agora eu tô escolhendo um look pra gente fazer a segunda foto. Quero ver se, tipo, pelo menos uma vez na semana eu tiro o dia pra tirar algumas fotos. Ou sempre que eu for sair, eu tiro algumas fotos pra sempre ter o que postar. Eu quero colocar essa calça, porém eu não sei qual blusinha. E aí eu pensei, talvez, colocar esse top aqui, esse cropped, com a minha calça de borboleta. E o meu all-star preto. Então eu vou colocar e vou ver se fica bom. E eu também peguei um vestido. Esse daqui eu nunca usei ele. Ele é da Shein. E aí eu vou ver o que eu consigo montar com isso. E mostro pra vocês. E meu baby tá ali, só me esperando. Né, meu fotógrafo? Eu quero 10 sessões de psicólogos. Meu Deus. Por quê? Conta a experiência. Como que é tirar minhas fotos? Nada. Eu top. Gente, passou de 100 fotos, né? Fora as que eu apaguei antes. É, passou de 100 fotos pra gente postar 10, no máximo. Deixa um spoiler das fotos que você for postar no Insta, nesse vídeo que você vai postar aí. Deixa eu passar o rolo da câmera. Tem muita foto. E eu vou escolher, no máximo, umas 10, que eu acho que é o que dá pra postar. Isso é de um look só, hein? Isso é do primeiro look. E agora a gente vai para o look número 2. A primeira foto a gente tirou ali. E agora a gente tá indo numa rua aqui, pra gente tirar a próxima foto. E esse é o lookinho que eu coloquei. Bilás com verde combina. Eu tô com a minha calça de borboleta. Meu all-star novo, que eu mostrei pra vocês num dos últimos vlogs. Nossa, amor, aqui fica bonita a foto. Uma foto com as árvores. Finalizamos a segunda foto. Gente, ficou incrível. Incrível. Eu não sei qual que eu vou postar primeiro lá no meu feed. Vocês vão ter que ir lá entrar pra ver. Eu acho que a gente não vai conseguir tirar mais foto hoje, porque o sol já tá indo embora. E tá ficando bem frio. O que que é isso? Tô morrendo a pinha. Então eu não sei se vai dar pra gente tirar mais foto por causa disso, mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Gente, tô indo levar o Matheus embora e eu estou perdendo medo de dirigir. Eu nem fiquei nervosa pra vir agora, você acredita, hein? Que bom. Você tá com os maiores amores da sua vida, hein? É, isso é verdade. Chegamos. Estou vivo. E o carro tá inteiro. Matheus, posso dormir. Sobreviveu? Mostra a mão aí pra você estar dormindo. Eu tô bem. Super bem. E o Matheus. Dei super bem. Hoje, pela primeira vez na minha vida, eu trouxe minha mãe pra fazer compras no mercado. Foi ela que me trouxe. Eu trouxe e eu estacionei. De verdade, direitinho. Acabei de chegar em casa, gente. Hoje meu dia foi assim, muito corrido e muito divertido. E hoje eu bati meu recorde de direção. Eu nunca tinha dirigido tantas vezes no mesmo dia. Eu dirigi cinco vezes hoje. E eu tô assim, super feliz que cada vez mais eu tô perdendo meu medo de dirigir. Eu tô pegando mais confiança. Porque, tipo, eu quero ter essa autonomia de, tipo, ah, vou em tal lugar, pego o carro e vou. Quero muito isso. Então, cada vez mais eu tô perdendo esse medo. E eu acho que foi super legal por isso. Esse foi o meu dia de hoje. Quero trazer mais vlogs nesse estilo pra você. Porque eu sei que você gosta de assistir. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like que me ajuda demais. E comenta aqui embaixo quais vídeos você quer que eu grave aqui pro canal. O que você quer que eu traga. Que eu vou trazer com o maior amor do mundo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo enorme. Amo muito você. Até o próximo vídeo. Tchau.